Olha, ontem quase que passa o distritão, quase que passa aquela loucura ali, pouquíssimos jornalistas estão entendendo o momento, pouquíssimos gente, eu vi o Carlos Andreasa entendendo o momento, ele mostra que não tem nada a ver com o golpe, ele mostra inclusive uma tese que a gente defende aqui, de que o Bolsonaro não estava interessado nem mesmo na votação sobre o voto impresso, então é a nossa tese, ele não está interessado em votação, ele está interessado sempre na conturbação, é uma característica do populismo, já falei isso para vocês várias vezes, quando está na baixa, alimentar o gado, e o Bolsonaro está na baixa, e ele sabe que ele só pode contar com aquele núcleo mais próximo, que é o núcleo do gado, então ele vai fazer de tudo para conturbar o ambiente, porque o gado adora ele, por ele ser esse conturbador, por ele ser esse pseudo-anarquista, mas vamos voltar à conversa, que é a conversa correta, a respeito do que está passando no Congresso, enquanto o Bolsonaro vai fazendo a pantomima dele, olha, a tese que eu estou falando aqui para vocês não é a tese da cortina de fumaça, cuidado hein, ah, porque cortina de fumaça, cortina de fumaça, não, eu não sou adepto nessa tese, Bolsonaro não está fazendo cortina de fumaça, Bolsonaro não está centrando fogo no pseudo-anarquismo dele para esconder as coisas, não, não, ele faz essa pantomima toda porque ele é um militante político 24 horas por dia da direita, e já expliquei para vocês que é falta de ter alguma coisa na vida além disso, ele só tem isso, isso é a vida dele, ele não está querendo esconder nada, agora, paralelamente ele está no poder porque ele não breca as reformas que estão passando, então, nossas classes dominantes estão muito contentes com ele, e vão ficar mais contentes ainda quando ele for substituído pelo Lula ou por qualquer outra pessoa que está aí na jogada porque até agora não apareceu absolutamente nenhum candidato para contestar o programa neoliberal que o Biden já derrubou e que nós aqui vamos continuar nessa vida, a não ser que a gente consiga, né, aí que candidatos de esquerda, tem aquele menino lá, o Braga, né, é o Braga, né, o Glauber, o Glauber Braga lá do PSOL, mas ele ali no PSOL também está minado o terreno, né, não sei se vocês perceberam, tem aquele outro que fica caçando o Borba Gato lá, o Boulos, né, então aquilo lá é, eles estão todos dentro do neoliberalismo, agora o Glauber é o que destoa, bem, mas por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo isso porque uma das coisas, além da privatização, além de todas as reformas que a gente está vendo, apareceu mais uma reforma que não estava na jogada, pode reparar que esta reforma chamada reforma política, ela está na agenda do Congresso desde quando foi feita a Constituição, no dia seguinte que foi, nós começamos com a nova Constituição, começou a conversa de agenda política, reforma política, reforma do sistema eleitoral, que você acaba de fazer uma Constituição e já começa a querer reformar o sistema eleitoral, mas nunca funcionou essa reforma, agora ela começou, só que ela começou num período conservador, então ela vai sair uma reforma conservadora, e quase que passa ontem uma das pautas mais conservadoras que eu já vi na minha vida em termos de eleição, que era o voto, o distritão, o voto distrital, que você, o Figueireiro tentou implantar, olha só a ditadura no período final dela, ela tentou implantar o voto distrital, o voto distrital que eles estavam querendo fazer, ele vincula o candidato ao distrito, de modo que ele estoura com a discussão ideológica e doutrinária dos partidos, a eleição ela se regionaliza, se despolitiza, porém na negociação para não passar o voto distrital, passou uma outra coisa que vai alterar as eleições, porque em 2017 foram proibidas as coligações partidárias, né, aquelas coligações partidárias que permitiam que um partido puxasse o outro, tinha coligação partidária, mas um partido não podia puxar o outro, agora voltamos ao sistema antigo, você faz a coligação partidária, quem tem mais voto vai distribuindo o voto pra coligação, então isto é um problema, qual o problema? Pra mim não muito, mas exatamente pros conservadores que reclamavam do excesso de partidos, eles acabaram de aprovar o excesso de partidos, porque agora se tem um partido que não se viabiliza, basta você entrar numa coligação e esperar sobrar votos pro teu candidato, você sempre vai ter alguém que pegou, então você pode ter um sujeito que não se elegeria nunca pelo próprio partido, mas na coligação um cara faz tanto voto que distribui pra toda a coligação e aí entra no congresso pessoas que ninguém nem sabe quem são, você pode falar assim pra mim, ah Paulo, mas isso beneficia tanto a esquerda quanto a direita, sim, sim você pode, numa coligação aí você pode ter gente até do PCO, né, mas você vai ter muito mais gente nos partidos de aluguel de direita, isso eu garanto pra você, isso vai determinar uma despolitização, a meu ver, porém despolitização por despolitização, não, essas eleições, essas próximas eleições já estão despolitizadas, porque a maneira como o PT tá comandando as coisas, evitando entrar em qualquer tipo de debate politizador, vai gerar uma campanha despolitizadora, aliás, uma característica, né, é uma característica do PT fazer isso, depois que o PT se elegeu, elegeu o Lula pela primeira vez, todas as eleições que o PT participou foram eleições de despolitização, o que que eu quero dizer com despolitização? Eleições que as grandes questões nacionais não são discutidas, você, o candidato que tá na frente não vai nos debates, os outros partidos ficam esperando ele vir e acabam não debatendo entre si, os debates feitos pela Globo são muito assépticos, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, né, e por fim você tem aí uma campanha micha, de modo que a politização tem que ser feita por outros canais, não pela democracia representativa, nós temos que forçar a politização da sociedade pela democracia participativa, então, nessa hora, o que que politiza? A campanha do impeachment politiza, ela politiza, isso aí é uma verdade, né, outras campanhas que nós temos que fazer que politizam, por exemplo, nós temos aí todo dia pautas no congresso que são pautas politizadoras, mas nós nem sempre conseguimos, né, nos ater, por quê? Porque o volume, a velocidade com que o congresso está trabalhando nas pautas conservadoras é maior do que a nossa velocidade de mobilização, então vocês podem reparar, como aqui no nosso canal, eu, eu, Mariângela, Linn, vocês inclusive, né, como a gente corre atrás, a gente está sempre correndo atrás do Bolsonaro, a gente não consegue tomar a frente, e a gente está sempre correndo atrás do congresso, a gente não consegue tomar a frente, mesmo na CPI, tudo que ocorre, nós vamos indo de rabeira, por quê? Porque eles estão empenhadíssimos em fazer uma transformação conservadora no Brasil e eliminar a Constituição de 88, todos os setores das nossas classes dominantes estão voltados para isso, e por isso eles ganharam a eleição para isso, é a última tacada, eles modificaram a Constituição já várias vezes, e agora eles querem fazer a modificação final, eles querem enterrar a Constituição de 88, esse é o objetivo, a tacada mais forte deles foi no governo Fernando Henrique, né, que inclusive começou o ciclo de financiarização, porque foi no governo Fernando Henrique, foi naquele período que o congresso mais desregulamentou a atividade bancária que nós tínhamos, de modo que quando o Lula e a Dilma chegaram, a financiarização já estava a passos largos, e agora ela vai de vento em popa, de vento em popa, e eu estava conversando ontem com a Mariângela, e nós estávamos comentando a seguinte coisa, ela chegou de madrugada, e nós estávamos comentando a seguinte coisa com ela e ela também, quer dizer, na verdade ela que me passou a informação, aí eu fui me encher com isso na minha cabeça, quer dizer, nós vamos começar a viver daqui para frente uma financiarização gametizada, de gamer, de jogo, cada vez mais os mecanismos financeiros, que muita gente fala que é investimento, mas o Dalbor já nos corrigiu aqui, né, lembra quando ele veio aqui no programa e falou, não, não é investimento, investimento, o dinheiro vai para alguma empresa, o que nós fazemos é a aplicação, o mundo da aplicação, onde dinheiro gera dinheiro, ele vai cada vez mais tender a ser um mundo onde você não vai aplicar em coisas paradas, você vai participar de jogos, joguinho mesmo, joguinho, 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 joguinho com time e tudo, e esses jogos é que vão proporcionar ganhos para quem vai aplicar em você enquanto jogador, então você vai entrar aí no Bitcoin da vida e você vai participar de um jogo, só que você não tem dinheiro para participar desse jogo, então um aplicador põe dinheiro na sua mão para você participar desse jogo e você vai pagando ele, então nós vamos ter aí uma financiarização com um tom infantil, por quê? porque a geração Millennium, ela vai começar ao ano que vem a dar espaço para a geração Z, então a geração Millennium que está agora entre os 22, 23 até 35 para 40, ela vai começar a receber agora a geração Z, essa geração Z, ela é inteirinha jogadora, a geração Millennium jogava, jogava, a geração Z não joga, o que ela faz? Ela só joga, ela não faz outra coisa, então tudo na sociedade vai ser lúdico, lúdico uma ova, porque é um trabalho desgraçado e esse pessoal vai trabalhar dentro dos quadros da aplicação jogando para outros que vão financiá-los, que por suas vezes também vão estar jogando, em outras palavras, não é mais a bolsa que é o jogo, mas os núcleos de Bitcoin com joguinhos, com joguinhos de várias ordens, né, desses que tem na internet aos milhões, né, e que você vai participar, só que são jogos caros que você precisa de aporte, e aí você vai pagar um tipo de um juro para quem der o aporte para você, então esse mundo vai vai entrar agora com uma força extraordinária, o dinheiro vai gerar dinheiro, as pessoas cada vez mais vão tentar ganhar neste âmbito, pelo menos da classe média para cima, e nós vamos ter uma massa de desempregados enorme para fazer o trabalho braçal e passar miséria, e aí se o Estado não tiver um aporte do tipo Bolsa Família, esse pessoal vai passar miséria mesmo, só que o problema é que o Bolsa Família virou o Auxílio Brasil, e o Auxílio Brasil, ele foi recortado de uma maneira que não vai funcionar, já mostrei para vocês aqui, né, que é um programa com muitas frentes, mas o dinheiro é pouco, com todas aquelas frentes o dinheiro deveria ser outro, e também é um programa de muitos recortes, muito burocrático, tem mais frentes do que dinheiro, e um outro problema desse setor, é que ele também é um setor que joga, não em favor do pobre, ele joga em favor também das financeiras, por quê? Porque o objetivo dele não é pôr o dinheiro na mão do pobre, o objetivo dele é aumentar os bancarizados no Brasil, cada um vai ter um cartão, e se você conseguir economizar, né, o banco vai ensinar você a entrar dentro de um aplicativo, então vai haver o que? Vai existir, todo mundo bancariza, os bancos então vão poder emprestar mais para outros, né, porque eles ficam com um volume maior de pessoas, isso permite pela legislação que eles emprestem mais, e eles vão então, portanto, aumentar as carteiras de crédito deles para a classe média para cima, mas não para aqueles que se bancarizaram, porque eles não têm dinheiro, mas ele vai utilizar esses que não têm dinheiro como número para eles poderem emprestar para mais, então o próprio Auxílio Brasil, ele vai estar voltado para ampliar a capacidade de empréstimo que o banco tem para outros, é claro que numa sociedade onde você não tem investimento na produção, esse dinheiro todo que vai gerar para outros, através dos empréstimos do banco, ele vai voltar para o sistema financeiro rapidamente, ou para o sistema financeiro tradicional, ou para o Bitcoin, ou tipos de moedas eletrônicas que estão nascendo através desses joguinhos, então esse é o quadro que vai se montando numa sociedade que está caminhando a passos largos para um tipo de neoliberalismo, que é a deterioração inclusive da vida mental, é a deterioração inclusive da vida mental, e aí vai surgir uma subjetividade que já está surgindo, que já está até na moda dizer, que é a subjetividade fundida à máquina, chamada subjetividade maquínica, estudada pelo Deleuze, pelo Gattari, os operaístas, os pós-operaístas italianos falam muito nesse sentido, e nós vamos trabalhar isso num outro vídeo, qualquer dia desse que vou explicar esse conceito para vocês, bom, por enquanto é isso, vocês deram o like, dá o like, passa o vídeo para frente, e saiba que esse canal é diferente, esse canal aqui você é um canal que você se politiza, você aprende, a gente se dedica para caramba para que isso aqui não vire essa banalidade que virou o YouTube com um monte de gente falando abobrinha sem estudar nada, aqui não, aqui a coisa, você sempre ganha, você sempre parte de uma situação mais simples, mas a gente sempre vai aprofundando a conversa para você poder estudar, dá o like, passa o vídeo para frente, nós estamos numa campanha de novo para pegar inscritos, daqui a pouco a gente volta.